Brasil, Rá Brasil, oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Gente, meu cabelo está grande, não é? Eu acho que está maior do que aquela outra vez que eu falei que estava grande, o povo estava enchendo meu saco para cortar. Acabei de acordar, hoje a gente tem várias coisas para fazer, hoje eu tenho vídeo para editar, hoje eu vou jogar basquete de novo, porque aqui é força, fé, foco e paciência. Neninho! Neninho, você é minha daidinha. Você é o máximo, véi. Eu quero dormir, porra! Gente, novidade sobre os gatinhos. Minha irmã vai ficar com isso. Minha irmã vai ficar com o gatinho. Acho que a gente já conseguiu o dono para todos os gatinhos. Minha irmã vai ficar com um, tem uma outra família que vai ficar com mais um, outra vai ficar com dois. Cadê meu chinelo, Kiko? Aí, meus peixes. Minha bola está aqui. Minha bola, Kiko. O Kiko não gosta de Kiki com a bola. Não gosta de Kiko, filho? Não gosta de Kiko, a bola de basquete? Agora que não chove. Isso, bem que acho que hoje não vai dar basquete não. Acho que vai chover hoje. Eita, derrubou os troços todos, véi. Vocês estão malucos, rapaz. Aí, minha irmã falou que vai ficar com um gatinho. Acho que ela vai ficar com uma fêmea. Vamos jogar basquete? Vamos jogar basquete? Eu te amo. Vamos jogar basquete? Eu te... São 30 ovos 10 reais. Eu falei 30 ovos 10 reais, preguiça. Eu te traçando 30 ovos 10 reais. Eu te traçando 30 ovos 10 reais. Eu te traçando 30 ovos 10 reais. O que você acha disso? Gente, olha o que, cara. São 30 ovos 10 reais, gente. 30 ovos 10 reais. Eu quero dormir. A gata é muito bonita e ela tá muito madinha. Tinha que arrumar alguém pra doar ela. E a mamãe, olha lá. Olá, Guel. Oi, Manu. Aí, gente, como é que eles estão? Olha a gata como é que tá. Ela tá linda. Ela é bonita. Mas ela tá comendo? Olha lá, vendo os dentinhos. Esse que você queria, né, mãe? Ah, esse é o único que não é todo branco. É, todo malhado. Esse que você achou bonitinho. Ah, eu gostei das cinzinhas. Essa é a fêmea. Ah, pelo menos ela não tá braba. Ela tá comendo? Tu, eu ia xingar agora. Pô, alguém tinha que ficar com ela, na verdade. Isso que eu tô falando. Castrar ela. Olha, calminha. Olha. Olha, muito curtida. Fica com ela, você, ó. Eu? É. Eu não. Fica com ela e um filhote. Tá doido. Doido, o Fernando não tá querendo, não. Ela não, sim. Ela não tá querendo. O Ebson falou que ele tinha deixado? Ele tinha deixado, mas sabe como é que ele é? Olha, olha, olha. Olha, procurando. Falou naquele dia. Mas... O que foi, bebê? Isso aí. Vai lá, vai. Então esqueça o que eu falei. Eu tenho medo lá da cobertura, porque eu vou ter que cercar tudo. E ela pula. E ela já... Pequenininho assim, já coisa. E ela pula. Eu não gosto de... Ela é maluca de pular lá embaixo, não, cara. É assim. Lembra do gato que pulou aqui do prédio e não morreu? Não, eu queria ficar... Não, mas não. Esse tem o olhinho claro. Não vem com a moda, não. Esse não. É, você é bipolar. Na hora você quer e depois... Mas olha isso, é a coisa mais fofinha do mundo. É, agora, porque tá pequeno, vai crescer. Quando crescer, começar a cagar e vingar pela casa, sua mãe mandar se limpar. Vai pela casa. Aham. Gente, cara, dance no meu olho. Antes de jogar basquete, a gente tem que fazer um arrumamento. Ó, se liga na estilheira do jogador, viado. Se aponta o bebê. Vamos dar uma alongada, a gente vem aqui, mete-se no pé. Vem aqui, mete-se no outro pé. Alongar, né? Que a idade já chegou, hein, meus peixes? Tem que alongar, hein, meus peixes? Vamos perder esse bacon. Já tá dando diferença, hein? Dois dias de basquete, já me sinto mais leve. E não é só basquete. Também eu tô dando uma andada em volta do campo lá. Pô, pra quem não faz exercício nenhum? Só de estar fazendo essas coisas que eu tô fazendo já é uma bela iniciativa, né? Fala aí, vocês. Comenta aí. Tem que fazer, cara, exercício. Pra sua vida, velho. Você aí que tá sedentário, tá gordinho, não sai do sofá, tenta se inspirar em mim, velho. Tenta fazer alguma coisa. Pega alguma coisa que você gosta e faz. Tipo assim, eu não gosto de academia. Não tenho paciência pra ficar puxando peso em academia. Aí o que eu faço, mano? Eu gosto de dançar e jogar basquete. E correr. Então, só os exercícios que eu tô fazendo são esses. No dia que eu não for jogar basquete, eu danço. Entendeu? No dia, sei lá, se tiver chovendo muito, o importante é todo dia fazer algum exercíciozinho. Fazer alguma coisinha. No dia que tiver chovendo, que não der pra jogar basquete, eu danço. Pego ele no meu terraço, boto as músicas e faço as coreografias que eu sei, entendeu? Vou dançando. O que importa é fazer exercício. Eu sempre soube disso. Eu sempre tive preguiça, tá ligado? Já me instalei todo aqui. Eu gosto de fazer isso aqui pra me instalar. Eu deito no chão. Ó. Eu deito no chão assim. Puxo minha nuca pra cima. E quando eu puxo minha nuca pra cima, minhas costas se estalam todas. Vê se dá pra vocês ouvirem. Pera aí. Deixa eu botar a câmera aqui do lado. Pra ver se vocês escutam. Se liga, ó. Sempre que eu faço isso, instala tudo. Vamos ver. Ó. Um, dois, três e... Escutou? Caraca, escutou? Trac! Deu uma estaladão. Pronto, já alonguei. Importante alongar. Aí daqui ao centro de esporte eu vou caminhando. Que aí já é o aquecimento. Chega lá, bato uma bolinha. Depois dou uma corrida em volta do campo. Eu tenho que melhorar as iluminações da minha casa, cara. Porque as iluminações da minha casa são muito fracas. Ainda mais eu que gravo vídeo. Tem que ter luz, né, véi? Então eu vou escovar meus dentes aqui. E partiu. Olha só. Quem resolveu vir jogar basquete comigo. Só se for você. Dona Manuela e Dono Miguel. Agora é o Miguel. Bora, Gal. Jogar um basquete. Paola quando vê esse vlog vai falar. Você é maluco? Você tirou o celular no meio da rua pra filmar? É só porque é nessa rua aqui. Só tem criança passando. Que realmente não dá pra ardar mole com o telefone. Partiu o basquetinho. Hoje com o Gagel e a Manuela. A Manuela tá de férias. Eu falei, vambora? Pô, galera. A quadra de basquete tá muito cheia. Tá muito cheia de gente. Não dá pra gente jogar. Que vacilo. Pelo menos essa outra quadrinha aqui do lado. Não tem ninguém. A gente tá aqui brincando com o Miguelzinho. Vai, Gagel. Aí eu trouxe essa bola aqui lá de casa. Matheus veio também. O amigo da Manu. Melhor que eu cito a do Miguel. Ele chuta a bola de basquete e eu cito a dor. Como assim? Ele tá chutando a bola de basquete. O Pedro não dói. Aí eu vou pegar o doco dele. Vai, Matheus. Faz dez embaixadinhas aí. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aê, onze. Fez uma a mais do que eu pedi. Vai, Gagel. Bola de basquete, Gagel. Com a mão. Finalmente, Matheus. Finalmente. A quadra esvaziou. Depois de jogar futebol o dia inteiro, agora quase anatecendo, a gente vai ir pro basquete. Vai, Matheus. Eita. Sai, que sou eu. Filma, não vai ser brabo. Filma. Peraí. Assis. Tá bom, tá bom. Tá muito bom. Boa! Estamos jogando 21. Alguém sabe como é que joga? 21 ali. Eu não sabia não, Matheus. Eu estive matando agora. Menino, como é que tá já? Cansado. O menino tá sem força, gente. Vai, Matheus. Apelante as câmeras. Ai, não é certa. Quem fizer ganha, Matheus. Vou fazer filmando essa. Bora, Matheus. Pra acabar, hein. 2x1, seu fraco. Eu tinha virado, mas eu acabei perdendo, cara. Perdeu. 2x1 já, em partida. 21. 21 pontos. Falei pro Matheus o seguinte. A gente tá indo embora, mas antes de ir embora, tem que pelo menos filmar uma cesta de 3 pontos pra ir embora bonito, né? Eu não aguento mais nada. Esse cara é bravo. Quantas tentativas eu fiz? Uma. De primeira, né, Matheus? De primeira. Eu falei assim, pô, vou ficar aqui um tempo porque ele vai ficar tentando, tentando, ele não vai conseguir. Primeira, cara. Meu Deus. Ou foi sorte, ou você joga bem, ou você foi cagado. Ai, é muita humilhação, dois. 2x3 num dia só. O que é isso? Não vou nem tentar outra, senão o erro vai ficar feio, né? Melhor deixar assim, né? Não, eu vou até morrer. Duas, moleque. Caraca, mas eu tô impressionado com esse céu aqui, velho. Olha isso. Gente, eu juro por Deus que isso aqui, eu não mexi nada na cor na edição. O céu tá assim mesmo. Olha isso, que bizarro, velho. O céu tá assim mesmo, juro. Não tem nenhum efeito de cor na edição. O céu tá assim, tá medonho. Olha isso. Parece até filme de terror, tá vendo? Vai lá, Matheus. Será que eu consigo com a câmera aqui, filmando? Vamos ver. Com uma mão só e sinistro. Com uma mão só, ainda filmando, vocês querem demais. Calma aí, calma aí. Vai. Tá se embolando todo com as bolas. Vai, Matheus. Ih, caraca, olha esse... Nossa, mano. Ih, quando eu dou zoom, o bagulho clareia. Que loucura. Matheus, você não vai conseguir fazer uma cesta filmando, Matheus. Vambora, vambora. Vai. Aê! Pelo menos eu tô de honra. Pelo menos eu tô de honra filmando. Então, toda vez que eu vier aqui jogar, eu tenho que ir embora, pelo menos fazendo uma cesta de três. Hoje eu já representei fazendo duas, então chega. Não vou tentar nenhuma, porque se eu errar vai ficar feio e eu não sou bobo, né? Vou deixar assim bonito, que tá melhor. Partiu pra casa? Partiu, pelo amor de Deus. Então, vambora. Meu parceiro de jogo hoje, amanhã tem mais, hein? Demorou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.